Ao terminar mais um ano com o Executivo da Junta de Ferreira do Nosso Senhor do Pronto, congratula-se com o trabalho realizado. Embora devido à crise pandémica que vivemos, não foi possível realizar o passeio anual, o almoço natal e o passeio à beira-rio. Durante este ano do Covid-19, é com orgulho que resistamos o dinamismo que imperou em todas as atividades da preguia. A saúde, a solidariedade, o comércio, a indústria e serviços. A Junta de Ferreira de Dias esteve sempre em atividade. Atendimento pelo Executivo, atendimento na Secretaria e Serviços Exteriores. Assim vamos continuar em 2021 com trabalho, dedicação, solidariedade e, como sempre, com muita proximidade. Desejamos a todas e a todos um Santo Natal e um próspero Ano Novo 2021 sem Covid. Proteja-se e um abraço para todos.